Meu nome é Marcos Vinicius, mais conhecido como Colé Marquinha, que a galera me conhece nas redes sociais. Eu sou o Lucas, vulgo farol, criador de conteúdo do Digital Influência, tenho 26 anos, sou de BH e cruzeirense. Como que nasceu sua paixão pelo clube? Ela veio da sua família? Veio de família. Meu pai desde pequeno me trouxe a alguns jogos no Mineirão, assistia jogos comigo, então não tinha outro caminho. Meu pai me trazia aqui no Mineirão quando eu era criança, ainda não entendia muita coisa de futebol, mas eu fiquei apaixonado naquela atmosfera que envolvia um jogo. Quais são os familiares que você costuma vir ao jogo? Ultimamente, minha esposa e meus primos, porque a gente cresceu junto ali, mesma geração, mesma faixa etária. Eu costumo vir mais com amigo, namorado. Sabe que dia que é domingo? Esse domingo é dia das mães, pô. De quem é a dona Marilene Medeiros? Marilene Medeiros é minha mãe. Quem é a dona Biga? Dona Biga é minha mãe, é a senhora retada, ela é nervosa. Ela mandou uma mensagem pra gente? Ah, mentira. E a gente vai lê-la pra você? Não, eu vou parar com esse negócio aí, gente. Estou aqui num dia especial para falar um pouco da bênção que Deus me deu. Vocês conhecem algum garoto barulhento das reuniões familiares ou que não parava quieto na sala de aula e aprontava todas no recreio? Qual é, Marquinho? Gostaria de estar aí nesse momento, mas como não foi possível, te enviei essa mensagem. Quero te dizer que sou muito feliz e me sinto muito realizada por ser sua mãe. Este menino é você, Lucas, que Deus colocou no meu caminho. Você cresceu uma criança levada, mas uma criança tenente a Deus, bondosa e educada. A palavra mãe soa como músculo nos meus ouvidos. Como adoro ser mãe? Ser mãe é ter amor incondicional pelos filhos. Sabe, às vezes é difícil falar o quanto você me deixa feliz por se tornar um adulto de caráter, personalidade e, acima de tudo, compromissado e competente com tudo que confiam em você. É virar uma leoa para defendê-los quando preciso. Somente ela pode falar e apontar os defeitos dos filhos, não é mesmo? Ah, calma! Qual é, Marquinho? Qual é, Marquinho? Qual é, Marquinho? Levado, foi muito levado, mas chegou onde está. Porque é muito esforçado. E eu sou muito grata a Deus pela vida. Do nada, Dom Marinho, ele colou mesmo? Eu com a camisa do galho e tudo. A Brama gostaria de convidar vocês dois para assistirem um jogo juntos aqui no Gigante da Pampulha. Valeu, Brama! Valeu, Brama! Beba com moderação.